Arrasta ela, vem que vem que arrasta ela Arrastando, arrasta ela, a novinha dança pampa DVD dragão, só paleram Boca de baseada, ela vai por cima Vai por baixo, ela vai por cima Vai por baixo, ou enquanto eu só fumo Vai com o bombom Ei, 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 ei É lá que ela vem com a calma Sentada braba Senta malvada Queca malvada Senta malvada Queca malvada Senta malvada Palenã, 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 palenã Palenã, 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 palenã. Boca de baseada, ela vai por cima Vai por baixo, ela vai por cima Vai por baixo, enquanto eu só fumo Vai com o bombom Vem com o bombom Ei, 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 ei vagabundo Chama ela que ela vem, 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 vem com a bunda Chama ela que ela vem, chama ela que ela vem com a bunda Chama ela que ela vem, 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 vem com a bunda Chama ela que ela vem, chama ela que ela vem com a bunda Calma, sentada brava Senta malvada Vem com a malvada Senta malvada Que que a malvada Senta malvada